Gente, eu e o Alessandro, a gente não era de nada, a gente cansou. A gente cansou e a gente sentou. Mas também a gente andou quilômetros e quilômetros da gente, ó. Né, Alessandro? A gente cansou, a gente sentou aqui. É, é show de bola, né, Alessandro? Ah, é porque é o primeiro dia que a gente vem pra praia caminhar, né? Gente, então, poxa, a gente não tá acostumado a fazer essa caminhada, principalmente na areia, né? Aí o que acontece? A gente, evidentemente, que a gente cansou, né? Né, seu Alessandro? É. Mas a gente vai vir todo dia e a gente quer arrumar uma bolinha pra gente ficar jogando bola. Tanto bola de futebol quanto de basquete, de coisa, né? É isso, né? Trouxe o celular, não? Não. Ah. Você não trouxe o celular dele, não? Aí fica mandando eu fazer foto dele com o meu celular, depois eu mando pro celular dele. É isso, gente. Como eu falei pra vocês, é isso o quintal da nossa casa. Uhum. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Tá vendo? Aqui, essa rua aqui, ó. Ó, daqui, eu sentado aqui, eu tô vendo a laguna. Lá embaixo, aqui no vídeo, eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Ó, tá aquele carro lá. Não sei se vocês estão vendo. Cadê? Aquele carro lá, lá no decorre do carro, é a laguna. Aquela aqui, a gente passa com o carro no meio de duas lagunas. Né, Alessandro? Né, Alessandro? A gente tá aqui no Poço do Salva-Vida, ou Guarda-Vida, não sei como que eles falam agora. Tá aqui, que é na ponta de cá que fica, né? E o pessoal caminha nessa rua, né? Faz exercício, de fora a fora, ou pela praia. A gente vem caminhando um pouquinho pela praia. Eu tô suando, cansado, Alessandro também tá cansado, ó. Beijo.